Você já teve que tocar pra poder você comer, pra você poder se sustentar, pra que você tivesse retorno financeiro mais à frente? Então, aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, mais ou menos seis anos atrás, desde sempre eu sobrevivi de música, né? Não fiz outra coisa, a não ser música. Então, é o meu ganha-pão, né? Tá, mas aí você já passou dificuldades? Sim, graças a Deus, com relação a isso, não. As portas sempre foram abertas? Sim, graças a Deus. O que você acha que as portas sempre estão se abrindo pro Reino e Bahia? Ah, eu sou um cara que eu sou muito, assim, de ter fé. Sou muito, assim, independente de religião, eu creio muito, assim, que as coisas, assim, em Deus, que as coisas sempre podem acontecer pra o meu bem, as coisas sempre trabalhando da maneira certa, sem humilhar ninguém, do jeito... Acho que as coisas acontecem. Aquele ditado, né? Quem trabalha, Deus ajuda.